NÃO!!! NÃO!!! Muito bem, seja bem-vindo ao canal Tolos EPJ Informática Depois dessa simulação, que na verdade aconteceu de verdade A parte da simulação é mais para demonstrar para vocês o que realmente aconteceu É aí que você testa se o seu aparelho é resistente ou não Tá vendo esse rachado aqui, olha aqui, sem ser o buraco na minha unha Esse aqui foi instalar uma antena para o cliente Tá vendo essa parte esfarelada aqui da película de vidro? Olha como esfarelou O meu telefone aconteceu o seguinte Ele caiu de tela no chão, de tela E eu fiquei desesperado, ele não ligava, ele ficou igual ele tá agora Eu plugava aqui o cabo para carregar ele Plugava lá no carregador, deixa eu plugar no carregador Fazia isso aqui, ó E ele simplesmente não ligava, entendeu? Eu comecei a ficar agoniado, eu falei, gente, queimei o aparelho E eu acho que devido a ele ter caído tão forte de tela Aí aquela pergunta, né? Quebrei o aparelho, será que ele vai aguentar o batidão? Você acredita que passou uns 10, 15 minutos O aparelho ligou de novo? Aí eu testei para ver se não ficou nenhuma sequela nele, ó Olha só, a película de vidro Por isso que eu aconselho todos a comprar a película de vidro Olha o tanto do impacto que essa película de vidro aguentou, ó Vou deixar bem focado aqui para vocês verem Realmente esbagaçou aqui, ó Vou até comprar outro película de vidro depois O aparelho não tem nenhum arranhão E isso ele caiu de tela, ele desligou Desligou geral Tipo assim, não dava sinal de vida o aparelho Como se tivesse arrancado a bateria dele Passou uns 10 minutinhos Eu ia abrir ele para ver o que tinha acontecido Ele ligou sozinho E não deu mais nenhum problema Então se fizeram a pergunta para você O Mi Pro 5 da Xiaomi aguenta a pancada? Cara, dá mais do que provado Depois desse tombo de tela Não danificou o display, ó Está funcionando agora, está vendo? Normalmente, ó Todas as teclas Leitor digital, tudo beleza Se te perguntarem se é resistente Está aí, ó Infelizmente eu tive que testar da pior maneira, né? Deixei ele cair um tombaço aqui Coitado do aparelho, ó Esbagaçou essa parte aqui Foi um teste na prática Então, o Xiaomi Mi está aguentando o Mi 5 Eu vou deixar aí no final do vídeo Na descrição aí Dois vídeos dele O unboxing dele E o review, né? De como é mexer nesse aparelho Uma coisa que ficou faltando no review Que eu não coloquei Que eu descobri depois com o tempo Ele tem como duplicar aplicativos Posso clonar, por exemplo Ter duas contas no Instagram Dois WhatsApp no mesmo aparelho Posso duplicar qualquer aplicativo, entendeu? Posso criar múltiplos usuários Por exemplo, igual você que usa o Windows Você cria uma conta, por exemplo Administrador, outro convidado Ou dois administradores Então, há essa possibilidade Então, está mais do que provado Que o bicho aguenta a pancada Afinal, ele caiu de tela De tela Não tem mais nenhum lugar aqui arrebentado Só aqui, ó De tela E está aqui, ó Intacto Sem nenhum arranhão no aparelho Agora, a película Já era, meu amigo A película pode trocar Que já está toda arrebentada Já Por isso Compre o película de vidro E coloque no seu aparelho É um pouquinho mais caro Que a outra Mas compensa muito Ela que absorveu o impacto Eu fiquei desesperado Que o aparelho desligou No geral, né Mas também A pancada foi muito forte Eu acho que se fosse O aparelho antigo que eu tivesse Já era, meu Tinha ficado sem o aparelho Esse foi o vídeo Que eu queria trazer pra vocês hoje Não se esqueça De se inscrever no canal Compartilhar E se você até deixou cair Esse tombo terrível No seu aparelho Deixa aí nos comentários Embaixo aí A gente se vê no próximo vídeo Não se esqueça aí Mais dois vídeos no final Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho